Chegou um pouco atrasado Não, cheguei na hora Ah, nada, que é isso? Não, o Gabiru que falou no comecinho aí O que foi? O Gabiru que abriu Ah, o Gabiru é... ele se mete nas coisas onde ele tem que se meter Ué O Gabiru é o resto do Frankenstein que não foi aproveitado É o Gabiru, Gabiru Hoje teremos Fala que eu te chupo, é isso? Vincioso Nossa, e o negócio tá pegando, hein? Por que? Fala que eu te chupo, tá pegando o negócio Que beleza Que beleza Eu vi bi babado, hein? Babado forte, o bicho tá pegando num grau Que você não tem dimensão, meu querido Marcos De quê? Eu não tenho, eu não quero nem ter E se pegar fogo, eu quero que vá todo mundo pro inferno Poderia, né? Tá rolando babado e confusão Você não vê folha online? É, ele não é um rapaz informado Eu acordo e vejo as minhas piadas que eu vou contar aqui Só digo o seguinte, meu irmão A guerra começou Piadas? Eu tenho uma que me jogaram hoje no Twitter Eu achei tão tonta Qual é a piada? Pode mandar Pode mandar? Aí vai Passou o jornaleiro É super fácil, me jogaram no Twitter essa Passou o jornaleiro E tava Gisele Bündchen e a Juliana Paz Ele passou com a bicicleta E jogou o Jornal das Duas Qual o nome do filme? Calma aí, passou o jornaleiro Você falou muito rápido Pode embargar, amigo Tava a Juliana Paz Fazendo carão Jornal lá nas estrelas E a Gisele fazendo andada Passou o jornaleiro revoltado Tacou o jornal nelas Qual é o nome do filme? Jornada Jornada nas estrelas É, é óbvio Já vai dar o hoje Que eu tô entendendo Ah, o Flávio é uma jornada É, uma jornada É jornada Jornada nas estrelas Jornada Jornada é quando é É a nossa melhor jornada Jornada é quando é a gente Onde tá? 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 Marcos Queza. Ó a animação do Marquinhos. Muito bem, estamos de volta. Hoje teremos a presença aqui. Olha quem chegou aqui, a Banda Cine. Banda Cine. Banda Cine. O Rafael apresentou legal. É verdade, não, vou... Tem uns quatro bons aí, pegáveis. Vamos aí. Banda Cine hoje aqui. Que beleza, hein? Espero que eu não seja o único não pegável, né? Graças a Deus, gente. Vou deixar aí mistério, mas o loirinho é pegável e recomendável. É só falar no microfone. É só falar no microfone. Bonitinho, pega o microfone, você, os dois gatinhos, podia fazer uma dupla e... D-H, o seu... Seu dônimo. Seu dônimo, D-H. D-H, exato. D-H. A gente começou, pô, com o projeto junto com a Levis Music, né? Um ano e pouco atrás, a gente lançou um clipe e um EP com seis músicas na internet. O começo tá excelente. Agora vai, agora vai. Vocês tão aqui na Jovem Pan, agora o bicho pega. Agora já é. Agora vai, agora já não tem jeito. Mas já tem fã clube, as espinhudas, gritando. Ah, sim, nisso. Isso tem, tem bastante, tem bastante. Tem fã clube em Manaus, tem fã clube... Acre, tem um monte de coisa. Ah, é fã clube em Manaus e Acre. É só o fácil de visitar, né? Ah, vou valendo o fã clube de Acre. É tipo, ah, vem tocar aqui no Acre. Você vê aí? Do lado aqui. O nome é mudar de nome só por causa da escrita mesmo. É, era um nome muito difícil, assim, de pegar. E o cine é facinho, beleza? O cine é fácil, né? Todo mundo lembra do cinema. E esse estilo de vocês, que eu percebo que tem escovinha, alargador... Vocês têm personal style? Como é que funciona? Gosto do alargador. Pô, assim, a gente... Arrombador, né? Ai, que horror! Na orelha, na orelha. Na orelha, na orelha. Do hardcore, essa coisa que foi evoluindo pra um certo estilo. Pô, Blink and A2, trouxe bastante isso aí. A galera começou a usar bastante... Backstreet Boys, I'm saying. Backstreet Boys também, né? Uma mistura, tipo, bota na máquina ali, sobra a gente também. New Kids on the Block. Eu queria saber aqui do CD de vocês, que inclusive a capa tá muito bacana. É verdade! Verdade, ela já tirou um sarro já. Não, não, olha que bonita a capa, cara. Parece um negócio de cinema. Bem feito pra caramba, cara. Parece uma capa do Oasis. Lembra? Fechou com a Universão. Agora vai, né? Agora vai, meu. Vocês não estão comigo? Agora vai, agora eu quero saber qual é a música aqui que tá, Leonardo. Que tá bombando. Pô, a gente tá com a primeira música aí, Garota Radical. Garota Radical. Como que é isso? Garota Radical. Pelada no meu quintal. Radical. Radical. Bem, bem, bem cafonão. Garota Radical. Sentada no... Vamos lá, amor. Sentada no meu pé. Ela fala de... Quebrou o meu quarto depois. Fala dessa... Dessa meninada aí que vai nos nossos shows aí, que tem essa faixa etária de 14, 16 anos. Ah, tá. São elas que lotam os shows. Só tem mulher no nosso show. A fase que o suor cheira. Né? Difícil esse suor dos 14 anos. Não há desodorante que é a sete. Mas vocês montaram a banda, logicamente, falando assim, tipo, pô, vamos pegar mulher, velho. É uma banda, a gente vai pegar todo mundo. Ah, não. Acho que todo mundo começa meio que ir na brincadeira, assim. A gente começou mais na brincadeira e depois começou a vir umas minas, pô. Por que não, né? E quem que é o vocalista? Eu sou vocalista. Mas é o mais bonito que tem que ser vocalista. Pô, mas... Vamos fazer umas plásticas com dinheiro, isso aí a gente resolve. Filóide. Vila Mariana. O lindo de bombeiro. O show aqui da Lapa. Delícia. Aurelia, adoro. Você é da onde? Você. Eu sou da Moca, Belo. Erro dos trilhos. E o outro ali? Isso é de Caieiras. Então você. Você tem uma cara de drag desmontada, menino. Sabe drag que fez show? Que sai na viz e se está com alguma gloss? É uma drag. A Rafaela. A Rafaela. Meu nome é Jessica Bruneta. Vocês abriram o show pro Jonas Brothers? Chega de gracinhas. Tamo chique, tamo chique. Abriram pro Jonas Brothers? Pro Jonas Brothers não. Pô, a gente tocou antes deles, né? Essa história de abrir pros outros aí é meio embaçada. Não, não. Jonas Brothers e McFly também, né? Não, brincadeira. Mas a gente abriu pro Jonas Brothers, show deles. Abriu do McFly também. Caraca. Lá na Praça da Proteose, no Rio. No Morumbi. Quem sai do Morumbi e McFly via Funchal e Vivo Rio.